DJ Rio do Marley Vem se apaixonar, vem mexer, vem dançar Caça batida é muito importante Caça batida mexe o coração da gente Todo mundo vai mexendo assim 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 E a galera vai mexendo assim E a galera vai mexendo assim E a galera vai mexendo assim Vem se apaixonar, vem mexer, vem dançar 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 Música Silêncio nisso, é a nossa paixão Eu tive você aqui, no seu coração Minha estrela não se esconde, porque sei que eu vou te encontrar Vão viajar e assumir de gris A nossa paixão virá constelação, no seu coração Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Minha estrela não me deixa aqui Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar mesmo que o sol aparecer Por favor não dá mais de opinião Não me deixa aqui no chão Minha estrela não se esconde, porque sei que eu vou te encontrar Vão viajar e assumir de gris A nossa paixão virá constelação, no seu coração Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixa aqui no chão Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixa aqui no chão Alô ruim, tudo tá no meu coração Esse pessoal, galera do Esporte, aquele abraço Pessoal do Parini, Alô Pascão Pessoal do Vasco, que toca pelo Vasco na cama Também a galera do Flamengo, aquele abraço Mais uma pra você Vamos lançar O que aconteceu? Já tem o meu amor E já tô curando agora, mas você se ferrou E se tudo mais eu canto, vou curar Mas tem tua cara, porque eu não vou voltar Seis dias contendo, tanto que eu te liguei Chorei, chorei, peguei perdão Você foi embora, mas eu te avisei Que nunca mais eu voltaria do seu coração Todo tanto que você joga pra mim é pouco Você tá tendo troco, como é que eu tenho troco Pode rastejar e para eu pedir perdão Eu vou olhando em sua cara, fica repetido, não Todo tanto que você joga pra mim é pouco Você tá tendo troco, como é que eu tenho troco Pode rastejar e para eu pedir perdão Eu vou olhando em sua cara, fica repetido, não O que aconteceu? Já tem o meu amor E já tô curando agora, mas você se ferrou E se tudo mais eu canto, vou me procurar Mas tem tua cara, porque eu não vou voltar Seis dias contendo, tanto que eu te liguei Chorei, chorei, peguei perdão Você foi embora, mas eu te avisei Que nunca mais eu voltaria do seu coração Todo tanto que você joga pra mim é pouco Você tá tendo troco, como é que eu tenho troco Pode rastejar e para eu pedir perdão Eu vou olhando em sua cara, fica repetido, não Todo tanto que você joga pra mim é pouco Você tá tendo troco, como é que eu tenho troco Pode rastejar e para eu pedir perdão Eu vou olhando em sua cara, fica repetido, não Eu vou olhando em sua cara, fica repetido, não Menina, chega o rebre cá Essa nova dança que chegou para ficar Rebola um pouquinho, bem devagarinho Baila, menina, só no sapatinho Ei menina, chega o rebre cá Essa nova dança que chegou para ficar Rebola um pouquinho, desce de vacinho Baila, menina, só no sapatinho Mexer, dançar, fazer você girar Abalar, sacudir, a galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você girar Abalar, sacudir, a galera vai curtir Alô, Américo Mexer, dançar, fazer você girar Abalar, sacudir, a galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você girar Abalar, sacudir, a galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você girar Abalar, sacudir, a galera vai curtir Ei menina, chega o rebre cá Essa nova dança que chegou para ficar Rebola um pouquinho, desce de ladinho Baila, menina, só no sapatinho Ei menina, chega o rebre cá Essa nova dança que chegou para ficar Rebola um pouquinho, desce de ladinho Baila, menina, só no sapatinho Mexer, dançar, fazer você girar Abalar, sacudir, a galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você girar Abalar, sacudir Abalar, sacudir, a galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você girar Abalar, sacudir, a galera vai curtir Mexer, dançar, ceja resolve Música Garrafa pra cima, garrafa pro ator Pelo poder de crescou Música 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 Hoje eu tô feliz, a noite vai rolar Com você e nosso amigo, sem hora pra matar Com você e do time, quem quiser me acompanhar Eu não vou te ver, que o tempo vai rolar Toda vez que eu venho, venho em palco Rimei, rimei, rimei Toda vez que eu venho, venho em palco Rimei, rimei, rimei Garrafa pra cima, garrafa pro ator Pelo poder de crescou Eu tenho uma força, eu tomo todas Pelo poder de crescou Eu tenho uma força, eu tomo todas Pelo poder de crescou Eu tô em todas, eu tomo todas Pelo poder de crescou Eu tenho uma força, eu tomo todas Pelo poder de crescou Hoje eu tô feliz Hoje eu tô feliz Você encosta, amigo Sem hora pra rodar Você e netinho Quem quiser me acompanhar Pega o pé de ver Que a festa vai rolar Toda vez que eu bebo Eu invoco o rime Rime, rime Toda vez que eu bebo Eu invoco o rime Rime, rime A rapa pra cima, a rapa pra um alto Velho poder de Glasgow Eu tenho uma força Eu tenho uma força Eu tomo todas Eu tô em todas Eu tomo todas Eu tenho uma força Eu tomo todas Velho poder de Glasgow Rime, man Rime Rime, rime, rime Rime Eu percebi que mentia Quando dizia que me amava Tanto te queria Você só me enrolava A facião me enganou Você só me iludiu Mas esse jogo acabou A sua máscara caiu Tchau, tchau Tchau, tchau Me cansei de você Tchau, tchau Não quero te ver sofrer Tchau, tchau Não vou te dar mais moral Vai, vai, vai Bora, tchau, tchau Tchau, tchau Me cansei de você Tchau, tchau Quero te ver sofrer Não vou te dar mais moral Vai, vai, vai Bora, tchau, tchau Ô, peixão Bora balançar, bora balançar Eu percebi que mentia quando dizia que me amava Enquanto eu tanto te queria você só me enrolava Rapazinho me enganou, você só me inundiu Mas você joga com a dor, a sua máscara cai Tchau, tchau, me cansei de você, tchau Tchau, não quero te ver sofrer, tchau Tchau, não vou te dar mais moral, vai, 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 fora Tchau, 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 me cansei de você Eu quero te ver sofrer, tchau Tchau, não vou te dar mais moral, vai, 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 fora Tchau, 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 me cansei de você, tchau Tchau, quero te ver sofrer Tchau, tchau, não vou te dar mais moral Vai, vai, cai embora Tchau, 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 me cansei de você Tchau, eu quero te ver sofrer Tchau, não vou te dar mais moral Vai, vai, cai embora Tchau, tchau Bora, olha o swingão, olha o swingão Tô nem aí, faço o que quiser Sou da bagaceira, sou do cavarão Tô nem aí, é pura condição Sou da bagaceira, tô achando Sou do cara, sou do chão, sou de matelado Gosto de mulher, sou capaz safado Sou do cara, sou solteiro, sou namorador Vou pegar você e fazer amor Sou do cara, sou do chão, sei lá pra gostar E quem quiser sair comigo Se ela vai onde me encontrar Tô nem aí, faço o que quiser Sou da bagaceira, sou do cavarão Tô nem aí, é pura condição Sou da bagaceira, tô achando É bom, tô nem aí, faço o que quiser Sou da bagaceira, sou do cavarão Tô nem aí, é pura condição Sou da bagaceira, tô achando É bom Sou do cavarão Sou gostoso, sou desmatelado Gosto de mulher, sou capaz safado Sou do cara, sou solteiro, sou namorador Vou pegar você e fazer amor Sou do cara, sou gostoso e ela vai gostar E quem quiser sair comigo Se ela vai onde me encontrar Tô nem aí, faço o que quiser Sou da bagaceira, sou do cavarão Tô nem aí, é pura condição Sou da bagaceira, tô achando É bom Tô nem aí, fala o que quiser Sou da bagaceira, sou do cavarão Tô nem aí, é pura condição Sou da bagaceira, tô achando É bom O lobo dele é Landback, Landback A bolsa do verão É bom Lobo do Jeep Lobo do Jeep Lobo do Jeep Meu coração era um menino tranquilo Saí aqui do mito na relação Mas o destino apontou uma comigo Mas se você, o meu coração Meu coração era um menino tranquilo Saí aqui do mito na relação Mas o destino apontou uma comigo Mas se você, o meu coração Assim que eu te milagro, me apaixonei Apaixonei, apaixonei Assim que eu te milagro, me apaixonei Apaixonei, apaixonei Quando eu não tenho dúvidas Que eu te amo e tu me amas Safado não tem dúvidas Que eu te amo e tu me amas Quando eu não tenho dúvidas Que eu te amo e tu me amas Safado não tem dúvidas Que eu te amo e tu me amas Assim que eu te milagro, me apaixonei Assim que eu te vi, logo me apaixonei Assim que eu te vi, logo me apaixonei Teu coração, meu menino tranquilo Sem a vida, de toda a relação Mas desistindo uma puta rua comigo Mas se você, com meu coração, meu coração, meu coração Daquilo, sem a vida, de toda a relação Mas desistindo uma puta rua comigo Mas se você, com meu coração Assim que eu te vi, logo me apaixonei Assim que eu te vi, logo me apaixonei Assim que eu te vi, logo me apaixonei Me apaixonei, me apaixonei Juro, eu não tenho dúvidas que eu te amo E tu me ama Papai, tu não tenha dúvidas que eu te amo E tu me ama Eu não tenho dúvidas que eu te amo E tu me ama Papai, tu não tenha dúvidas que eu te amo E tu me ama Assim que eu te vi, logo me apaixonei 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 E aí Assim que eu te vi, logo me apaixonei E aí Assim que eu te amo Eu não tenho dúvidas que eu te amo E aí Assim que eu te vi, logo me apaixonei Assim que eu te vi, logo me apaixonei E aí Assim que eu te vi, logo me apaixonei E aí Pare de escutar o que vou falar O que sinto por você Te amo, te amo, te amo Vendo você e me atras Boa noite, boa nada стваCreio Assim que eu te vi, logo me apaixonei Se for gusto, самоеamos HIirste E aí Assim que eu te vi, logo me apaixonei Assim que eu te vi, logo me apaixonei E aí Se meu coração veio te dizer Tô apaixonada com o amor Se meu coração veio te dizer Tô apaixonada com o amor Se meu coração veio te dizer Tinha ensinado pra entrar na sua mente Eu vou levar pra fazer diferente Tinha ensinado pra entrar na sua mente O meu coração é pura emoção Subindo nas paredes Parada de infecção Vou matar a sua sede Sua sede de amor Se quiser ficar comigo Pode me pedir que eu tô Te levo no escuro Eu faço o que quiser Deixa de jogo duro Te levo no escuro Vou te fazer mulher Deixa de jogo duro Te levo no escuro Faço o que quiser Deixa de jogo duro Te levo no escuro Vou te fazer mulher Eu vou levar pra fazer diferente Te ensinar pra entrar na sua mente Eu vou levar pra fazer diferente Te ensinar pra entrar na sua mente O meu coração é pura emoção Subindo nas paredes O meu coração é pura emoção Eu vou levar pra entrar na sua mente O meu coração é pura emoção Se você tiver diferente Pode me pedir que eu tô Deixa de jogo duro Deixa de jogo duro Te pego no escuro Faço o que quiser Deixa de jogo duro Te pego no escuro Vou te fazer mulher Deixa de jogo duro Te pego no escuro Faço o que quiser Deixa de jogo duro Te pego no escuro Vou te fazer mulher Essa daqui é uma espécie para todo raparigueiro Que tem uma casa fora, Léo, só a mulher O meu apê, vira um areio O de ninguém, o de ninguém, o meu apê O que não areio O de ninguém, o de ninguém A senhora saiu de bom O de ninguém, o de ninguém, o de ninguém Já começou O de ninguém, o de ninguém O meu apê, vira um areio O de ninguém, o de ninguém, o meu apê Vira um areio O de ninguém, o de ninguém, o meu apê Vira um areio O de ninguém, o de ninguém, o meu apê Vira um areio O de ninguém, o de ninguém Aqui não tem só João da Barca e da gente Tá rolando uma festa lá no meu apê Lá tem mulher pra mais de cem Só tem filé, mulherão pra todo lado Tá parecendo um areia Tá rolando uma festa lá no meu apê Lá tem pintu pra mais de cem Só tem filé, mulherão pra todo lado Tá parecendo um areia Um caçonete, três abirina E o enateco também A pregação já começou O de ninguém, é de ninguém O de ninguém, é de ninguém O meu apê, vira um areia O de ninguém, é de ninguém O meu apê, vira um areia O de ninguém, é de ninguém O meu apê, vira um areia O de ninguém, é de ninguém E aí vai Gostinho de mim, eu gosto de um pé de balcão De um pouco a mulherada, isso me dá emoção Sou um tempo com você, me venho lá do sertão Pra essa luz, parei na coração com o coração Ai, sou gostoso, isso é bom demais Eu me achei nada pra dizer, eu não te mais, eu não te mais Ai, sou gostoso, isso é bom demais Eu me achei nada de cedo, eu vejo mais, eu vejo mais Quando ele é ruim Vem, vai Gostinho de mim, eu gosto de um pé de balcão De um pouco a mulherada, isso me dá emoção Sou um tempo com você, me venho lá do sertão Chameca com a sua arena, coração com o coração Ai, sou gostoso, isso é bom demais Eu me achei nada de cedo, eu não te mais, eu não te mais Ai, sou gostoso, isso é bom demais Eu me achei nada de cedo, eu não te mais, eu não te mais Mas é gostoso, isso é bom demais Eu mexo em nada dizendo, eu mexo demais, eu mexo demais Mas é gostoso, isso é bom demais Eu mexo em nada dizendo, eu mexo demais, eu mexo demais Eita, dança porreta, dança beleza, eu quero dançar mais Eita, dança porreta, dança beleza, eu quero dançar mais Eita, dança porreta, dança beleza, eu quero dançar mais Eita, dança porreta, dança beleza, eu quero dançar mais Todo mundo vai chegar na galera da nossa, não, quando não chega, não, quando não chega, não, quando não chega, não Não quero ver ninguém parado, galera pra chegar, todos vão estar dançando, todos vão estar dançando Eu vou cantar esse refrão assim Eita, dança porreta, dança beleza, eu quero dançar mais Eita, dança porreta, dança beleza, eu quero dançar mais Eita, dança porreta, dança beleza, eu quero dançar mais Eita, dança porreta, dança beleza, eu quero dançar mais Eita, festa porreta Nessa beleza eu quero dançar mais Eita, festa porreta Nessa beleza eu quero dançar mais Eita, festa porreta Nessa beleza eu quero dançar mais Eita, festa porreta Nessa beleza eu quero dançar mais Todo mundo está chegando, todo mundo está dançando A galera está dançando, todo mundo está chegando Eu vou cantar ninguém parado Todo mundo está chegando, a galera está dançando Todo mundo está chegando, eu vou cantar esse refrão Assim Eita, festa porreta Nessa beleza eu quero dançar mais Eita, festa porreta Nessa beleza eu quero dançar mais Eita, festa porreta Nessa beleza eu quero a dança mais Eita, festa porreta Nessa beleza eu quero a dança mais Você tem o que eu preciso Mas vamos ver se teu jeitinho me tira do sério Ou só te brincar comigo Me falar um segredinho depois faz mistério Dá pra parar de me enrolar Ou você me ama ou para de brincar Eu não sou uma criança pra ficar com esse jogo Eu tô brincando doido e você tá brincando doido Mas eu ativo, eu tenho o que dizer Garoto, eu odeio, eu odeio amar você Mas eu ativo, eu tenho o que dizer Garoto, eu odeio, eu odeio amar você O que é que eu posso fazer? Eu amo você O que é que eu posso fazer? Desde um jeito muito eu preciso ter você Você tem o que eu preciso Mas vamos ver se teu jeitinho me tira do sério Ou só te brincar comigo Me falar um segredinho depois faz mistério Dá pra parar de me enrolar Ou você me ama ou para de brincar Eu não sou uma criança pra ficar com esse jogo Eu tô brincando doido e você tá brincando doido Mas eu ativo, eu tenho o que dizer Garoto, eu odeio, eu odeio amar você Mas eu ativo, eu tenho o que dizer Garoto, eu odeio, eu odeio amar você O que é que eu posso fazer? Eu amo você O que é que eu posso fazer? Desde um jeito muito eu preciso ter você Agora vai bombar Eu sigo pra bombar, na praia do gordo Eu vou salvar, na praia do gordo Minuto vai sopar, na praia do gordo Eu vou extravasar, na praia do gordo Olha o especial pra toda a galera que foi campeão Pra praia do pascal Praia do gordo, está no meu coração Coração bate uma voz, quando é tempo de verão A temperatura aumenta, a roupa diminui Eu passo lendo, eu tô com a caixa de praia do gordo Praia do gordo, está no meu coração Coração bate uma voz, quando é tempo de verão A temperatura aumenta, a roupa diminui Eu passo lendo, eu tô com a caixa de praia do gordo Paranapapa Mulher bonita e moziana, de biquíni passa o corpo Quem for dirigir, toma só a mão de corpo Cessa daqui louco, tinha na goina Eu e a náte, uma carrada de menina Já tirei o meu sustento, na praia do corpo Vou sentindo da saudade, estou ficando louco Saudade, tá me embora, amando o coração Mando e a arrebatada, só sinto o seu verão Vou testes pra lá, eu vou aproveitar Na praia do gordo, eu vou extravassar Olhar bonita e moziana, de biquíni passa o corpo Quem for dirigir, toma só a mão de corpo Cessa daqui louco, tinha na goina Eu e a náte, uma carrada de menina Já tirei o meu sustento, na praia do gordo Senti muita saudade, estou ficando louco Saudade, tá me embora, amando o coração Mando e a arrebatada Vou testes pra lá, eu vou aproveitar Na praia do gordo, eu vou extravassar Ai, meu pai De novo O falecer sentia a rima, passa e provaneira Tomava calça, não balançou na caneira Antes de chegar a vadeira, de repente, copião E com o xixo desse jeito, estão pedindo Um bandeirão, estão pedindo Um bandeirão O guardeiro cid industrial, sem capricha na animação Enfio os dedos na garda, duvidinho até o dedão Tão feitinho do bandeirão, tão feitinho do bandeirão O guardeiro se desce a mim capricha na animação Enfio o dedo na casa do veitinho até o dedão Se o fananga era do bato, o peço com a pica contente As conselheiras são duras, não vai ser cachorro E não bate a luz que enxerga de repente a animação Melhor que enxerga e grita, tão feitinho do bandeirão Tão feitinho do bandeirão, tão feitinho do bandeirão O guardeiro se entusiasme capricha na animação Enfio o dedo na casa do veitinho até o dedão Tão feitinho do bandeirão, tão feitinho do bandeirão O guardeiro se entusiasme capricha na animação Enfio o dedo na casa do veitinho até o dedão E entre valha, acontece, entre fora do salão Carro mal estacionado, gente chama do garçom Não há carro, quem enxerga e o gararte de dequitão Melhor que enxerga e grita, tão feitinho do bandeirão Tão feitinho do bandeirão, tão feitinho do bandeirão O guardeiro se entusiasme capricha na animação Enfio o dedo na casa do veitinho até o dedão Tão feitinho do bandeirão, tão feitinho do bandeirão O guardeiro se entusiasme capricha na animação Me enfio o dedo na gata, dormidinho até o dedão Tão pedindo o poderão, tão pedindo o poderão O gatilho se sucia, seu capricho na animação Me enfio o dedo na gata, dormidinho até o dedão Eu boto e tiro, tiro, boto, eu boto e tiro Eu só vou parar quando você mandar Eu boto e tiro, tiro, boto, eu boto e tiro Eu boto e tiro, eu só vou parar quando você mandar Quando você mandar, é que eu vou parar Mas se você mandar, eu não paro de rodar Vem cá menina que eu vou te ensinar A dança do vai bem que não para de rodar Eu boto e tiro, tiro, boto, eu boto e tiro Eu boto e tiro, tiro, boto, eu boto e tiro Eu só vou parar quando você mandar Eu boto e tiro, boto, eu boto e tiro Eu boto e tiro, boto, eu boto e tiro Eu boto e tiro, boto, eu boto e tiro Eu só vou parar quando você mandar Quando você mandar, eu paro de rodar Mas só vou parar quando você mandar Vem cá menina que eu vou te ensinar A dança do pai tem que ir na praia de votar Eu boto e tiro, eu tiro e boto, eu tiro e boto Eu boto e tiro, eu tiro e boto Eu só vou parar Eu boto, eu tiro, eu tiro e boto, eu tiro e boto Eu boto, eu tiro, eu boto, eu tiro e boto Eu só vou parar quando você mandar Essa é a nossa pra hoje, vamos dançar Menina, quando eu te vejo, fico cego de paixão Acho que eu pudesse com o beijo ganhar o seu coração E tem um copo d'água que eu quero beber Nascer de não é nada, essa é a sinal de você Menina, quando eu te vejo, fico cego de paixão Acho que eu pudesse com o beijo ganhar o seu coração E tem um copo d'água que eu quero beber Nascer de não é nada, essa é a saudade de você O amor, quando invade o coração É cheio, é cheio de loucura e de tensão O amor, quando invade o coração É cheio, é cheio de loucura e de paixão Menina, quando eu te vejo, fico cego de paixão Acho que eu pudesse com o beijo ganhar o seu coração E tem um copo d'água que eu quero beber Nascer de não é nada, essa é a saudade de você Menina, quando eu te vejo, fico cego de paixão Acho que eu pudesse com o beijo ganhar o seu coração E tem um copo d'água que eu quero beber Nascer de não é nada, essa é a saudade de você O amor, quando invade o coração É cheio, é cheio, é cheio de loucura e de tensão O amor, quando invade o coração É cheio, é cheio, é cheio de loucura e de paixão É cheio, é cheio, é cheio, é cheio de loucura e de paixão Esse cara é bonitinho e também muito gostoso Sabe fazer direitinho, quero repetir de novo Eu vou cantar todinha com aquele leite moço Quero ver se ele me lambe Do rumbi até amor Eu gostei, eu gostei, eu te puxo e tu me lambe Eu gostei, eu gostei, eu te puxo e tu me lambe Eu gostei, eu gostei, eu te puxo e tu me lambe Eu gostei, eu gostei, eu te puxo e tu me lambe Tô pegando esse gatinho, ele me chupa de novo Quero vencer de vida, o homem ganha a boca Eu não sei se você, eu tô fazendo sozinho Só pra ver esse gatinho Fiz a outra lambidinha, eu gostei, eu gostei Eu te puxo e tu me lambi Esse cara é bonitinho, e também muito gostoso Sabe fazer direitinho, quando me peço de novo Eu fiz esse gatinho, com aquele leite moço Só pra ver se ele me lambi Do umbigo até a boca, eu gostei, eu gostei Eu te puxo e tu me lambi Vamos lá Vou puxar esse gatinho, ele me não vem de novo Quero vencer de vida, o homem ganha a boca Quero fazer direitinho, com aquele leite moço Eu gostei, eu gostei Eu te puxo e tu me lambi Eu gostei Eu gostei Olhando o jeito que eu faço, você não vai esquecer A canção de casca em mim, você vai ver As casca me acolhendo, sabe que eu não falo mal Por isso só não vou me acolhendo Chama de transão Chama de transão Chama de transão Chama de transão Sou gostoso, bem carinhoso Vou te montar, vou te lamber, vou te chumar todinha Todinha Olhando o jeito que eu faço, você não vai esquecer A canção de casca em mim, você vai ver As casca me acolhendo, sabe que eu não abro o mal Por isso só não vou me acolhendo Chama de transão 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 Sou gostoso, bem carinhoso Vou te lamber, vou te beijar, vou te chumar todinha Todinha Olhando o jeito que eu faço, você não vai esquecer A canção de casca em mim, você vai ver As casca me acolhendo, sabe que eu não abro o mal Por isso só não vou me acolhendo, chama de transão Chama de transão Chama de transão Chama de transão Sou gostoso, bem carinhoso Vou te lamber, vou te beijar, vou te chumar todinha 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 Olhando o jeito que eu faço, você não vai esquecer A canção de casca em mim, você vai ver As casca me acolhendo, sabe que eu não abro o mal Por isso só não vou me acolhendo Chama de transão Chama de transão Botando pressão Chama de transão 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 Sou gostoso, bem carinhoso Vem de semana Eu vou curtir naquela festa Tá combinado? É doida com a galera Do meu orgulho De jogando comunidade No Facebook já vim na vossa amizade No fim de semana Eu vou fazer naquela festa Tá combinado? É doida com a galera Do meu orgulho De rever as comunidade No Facebook já vim na vossa amizade Bora beber, bora suar Bora fugir, bora amar Bora beber, bora suar Bora fugir, bora amar Bora beber, bora beber 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 Bepa! Fim de semana Eu vou fazer naquela festa Tá combinado? Já torri de uma galera No meu orgulho De rever as comunidade No Facebook já vim na vossa amizade No Facebook já vim na vossa amizade No fim de semana Eu vou fazer naquela festa Tá combinado? É doida com a galera No meu orgulho De jogando comunidade No Facebook já vim na vossa amizade Bora beber, bora suar Bora fugir, Bora amar Bora beber, bora suar Bora fugir, Bora amar Bora beber, bora beber Vai, 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 vai Fim de semana eu vou fazer aquela festa Tá convidado? Já cuidei com uma galera No meu arco de blogueiros, comunidade No meu Facebook já fina uma amizade Fim de semana eu vou fazer aquela festa Tá convidado? Já cuidei com uma galera No meu arco de blogueiros, comunidade No meu Facebook já fina uma amizade Bora beber, bora sumar, bora fugir, bora amar Bora beber, bora sumar, bora fugir, bora amar Bora beber, bora beber, bora beber Bora beber, bora beber, bora beber A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você bem gostosinho, tô muito tensão, quem quiser agora bate na palma da mão Você bem gostosinho, tô muito tensão, quem quiser agora bate na palma da mão Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá o ventinho que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá o ventinho que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá o ventinho que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá o ventinho que eu quero ouvir Eu vou te vir pra festa, vim pra namorar Deixa na boca até o dia aclarilhar Se você der bombeira, eu vou te pegar Levar pro botezinho pra fazer você gritar Fazer bem gostosinho, tô muito tensão, quem quiser agora bate na palma da mão Fazer bem gostosinho, tô muito tensão, quem quiser agora bate na palma da mão Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá o ventinho que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá o ventinho que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá o ventinho que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá o ventinho que eu quero ouvir Se o que não for da presidente para te amar Tudo eu faria pra você esquecer Jurando eu colocar o mundo aos pés Já com você nada não perdi tempo comigo Dizendo que essa bola passa de uma ilusão Quem ficou se merece Não tendo a bola pro seu coração Só que muito se esquece E o mundo não se compra, fila se destrói Com o papinho de conquistador Só que a gente ama mais do que eu Eu fui cronado Se o beijo for igual o meu Sou eu disfarçado Só que a gente ama mais do que eu Eu fui cronado Se o beijo for igual o meu Sou eu disfarçado Isso que não for da presidente para te amar Tudo eu faria pra você esquecer Jurando eu colocar o mundo aos pés Já com você nada não perdi tempo comigo Dizendo que essa bola passa de uma ilusão Quem ficou se merece Não tendo a bola pro seu coração Só que muito se esquece Que o amor não se compra, fila se destrói Com o papinho de conquistador Se o beijo for igual o meu Eu fui cronado Se o beijo for igual o meu Sou eu disfarçado Você vai te amar mais do que eu Eu fui cronado Se o beijo for igual o meu Sou eu disfarçado Também na puxa Não tenho culpa se eu quero Que você é que eu só olho pra mim E pra você tá nem aí Pra você não tá nem aí Se você não tem capacidade pra me conquistar E vou bater em sua placa Vou curar um rumo pra lavar Não te fiz nada Eu te conheço Tá perdendo, tá sempre comigo Correndo atrás De quem não te quer Agora a tua vida É uma gatura perto Você tem meu Agora é meu Desculpa no sol Você me deu Se quer brigar Pra conhecer Escuta bem o que eu vou te dizer Ele não te ama Se ele não te quer Mas se ele esquece Se me adeia deita Com a BR Se me adeia deita Com a BR Ele não te ama Se ele não te quer Desaparece Se me adeia deita Com a BR Se me adeia deita Com a BR Graça Não tenho culpa Se o cara é que você Faz só olhar pra mim E pra você tá nem aí Pra você não tá nem aí E você não tem capacidade Pra me conquistar E quando eu tenho Sai pra lá Procura uma roupa Pra lá Não te fiz nada Eu te conheço Aprendei que você Comigo Correndo atrás De quem não te quer Agora a tua vida A gatura do meu pé Você perdeu Agora é meu Desculpa no sol Você me deu Se quer brigar Aparecer Escuta bem o que eu vou te dizer Se ele não te ama Se ele não te quer Desaparece Se ele não te ama Se ele não te quer Ele não te ama, se ele não te quer, desaparece Sim, 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 sim Sim, sim